Salve galera, tudo bem com vocês? Monter na área, bom galera, hoje eu vou fazer a parte 2 do evento Deuses do Fogo. Hoje eu ganhei um item que eu posso estar participando de graça, lembrando que são dois machados, duas picaretas. E eu vou estar mostrando pra vocês se eu vou ter sorte ou azar nesse evento. Mas antes disso, é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, já desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Sem mais enrolação, bora jogar. Bom galera, eu ganhei as duas picaretas, isso é uma picareta? Eu ganhei as duas picaretas que eu vou... na verdade isso aqui é um chado mano. Bom, eu ganhei esse item especial, na verdade são dois. Bom, que é esse evento aqui do Perks, já liberou, eu já ganhei. E agora vamos utilizar ele no evento Deuses do Fogo. Então vamos pra lá e ver se eu vou ter sorte de estar pegando alguma coisa interessante. Bom galerinha, agora é bem simples. Eu poderia estar clicando aqui nesse 10, mas como eu não tenho 10, eu vou ter que clicar nesse aqui ó. Nesse primeiro e clicar em Ding. Ó. Krizon Jade. Hum, interessante. Eu vi o Krizon Jade. Tá, deixa eu ir pra outro local aqui e dar aquela enxadada clássica. Deixa eu subir aqui. Ó, tem uma pedra mano. Nossa, a pedra de ouro, olha que louco. Aonde, aonde, o que será que vai dar bom hein? Aqui ó, vou dar aquela mineradinha aqui ó. Bem aqui no cantinho ó, galera ó. Nossa, aqui vai dar muito bom. Ó, lá no que cantinho ali ó. Eu sei que aqui vai dar bom galera. Ó, ó. Nesse cantinho ó, o cantinho da sorte. Nossa, a parejade. Que triste. Foi o cantinho do azar. Pronto. Acabou o evento. É isso. Tive muito, muito, muito azar cara. Nossa mano, que isso cara. Olha que triste. Eu poderia tá comprando mais enxada né, mas não tem como. Pô cara, eu queria pelo menos pegar um skinzinho aqui ó. Eu achei essa skin aqui feminina mó da hora mano. Pô cara, eu queria tanto essa skin, eu achei essa skin feminina mó da hora velho. Olha isso. É galera, essa foi a minha sorte. Eu consegui aqueles dois itens que não foi tão grande coisa assim, mas vai ajudar um pouco. Sinceramente, é um evento muito cash. Só que, cara, é mais skin. Galera, é mais skin. Ó isso aqui, é skin cara. Só que galera, esse evento aqui é um evento que tem mais skin. E isso não vai facilitar a vida de ninguém. Só vai deixar o personagem um pouco mais bonito. A galera falou das armas. Galera, as armas aqui são tudo skin. E umas skin bem bonita hein cara. Vamos ser sinceros, olha isso aqui. Que louco. E se você clicar aqui, você vai ver a arma. Vamos ver o escudo. Nossa, o escudo é louco hein. Vamos ver as agulhas, tem? Nossa, olha que louco galera. Caraca. Os escudo, as espadas, dois sorvetes, que sacanagem. Nossa, louco hein. Tem mais arma aqui pra cima? Não, não tem. Ah, mas esse aqui é de arma mini né. Arma ranger. Vamos ver o escudo, vamos ver as armas ranger galera. Vamos começar com essas dual. Louco. Nossa, olha esse aqui que louco galera. Nossa, doido hein. Olha o canhão. Nossa. Louco hein, caraca. E tem as armas especiais. Que é o arco. Nossa. Cajado. Meu Deus. Ladrinhos mágicos. Nossa, olha a viola cara. Olha a pipa mano. Nossa cara. Putz, eu queria um desse. Vamos ver o leque. Nossa, olha o leque mano. Nossa, muito show galera. Bom galera, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. É só pra mostrar mesmo que eu tive muito azar. Deixa embaixo nos comentários pra me saber o que você pegou nesse evento. Se você pegou alguma coisa massa. Eu sei que teve um pessoal aqui da guild que pegou algumas skins de cabelo e tal. Infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, já desce aí embaixo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like. Um forte abraço e até a próxima.